Eres muito divertido. É muito divertido. A que se dedica? O que é que faz na vida? Estava preocupado por ti. Ele estava preocupado contigo. Ele não tem emprego. Ele não tem emprego. Só espera aí. Basta esperar lá. Te lo prometo. Prometo-vos. Sinto um grande honra. Sinto-me muito honrado. Obrigado. Somos bons amigos. Estás bromeando. Verdad? Estás a brincar, certo? Está bem. Está tudo bem. Estou solteiro. Sou solteiro. Estou pronto. Estou pronto. Vai demasiado lejos. Vai longe demais. Quem toca a porta? Quem está a porta? O que me recomiendas? O que é que recomenda? Não posso ir contigo. Não posso ir contigo. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É uma má ideia. É uma má ideia. Usualmente sales com ele? Costumas sair com ele? O que quer que diga? O que quer que diga? Está sobrecarregado de trabalho Está sobrecarregado de trabalho Nuestras posições são diferentes As nossas posições são diferentes Eu falo muito bem inglês Falo muito bem inglês É seu turno É a sua vez Tem razão Tem razão Tem experiência neste trabalho? Ele é muito amigável Onde vive? A comissão já emitiu a resposta Vamos começar com a reunião É um mundo pequeno É um mundo pequeno É certo? Será isso correto? Vamos a cenar juntos? Vamos jantar juntos? Eles gostam Eles gostam um do outro Mantenha-me informado, por favor Mantenha-me informado, por favor Tienes muita imaginação Tem muita imaginação Obrigado Acabo de comer no restaurante Obrigado Acabei de comer no restaurante Isso não é importante Isso não é importante Lembre-se de que o avisei Como está a sua saúde? Como está a sua saúde? Déjame acompanharte Deixe-me ir convosco Desculpa Não te escucho bem Lamento Não consigo ouvi-lo bem Tu novo vestido É muito bonito O seu novo vestido É muito bonito Me sinto muito cansado Sinto-me muito cansado A ventana está destruída A janela está estilhaçada Ele não pensa antes de falar Ele não pensa antes de falar Um prazer ver-te de novo Prazer em vê-lo novamente Eles trabalham muito bem Funcionam muito bem Ele é muito famoso Ele é muito famoso Tomemos a autopista Vamos pela autostrada Me sinto um estranho aqui Sinto-me como um estranho aqui Tengo uma explicação Tem uma explicação Ela sabia Ela sabia Me esforcé Pero não pude Esforcei-me muito Mas não consegui Estás esperando a alguém? Está à espera de alguém? Esta é a oficina De objetos perdidos? É este o escritório Da propriedade perdida? Quero ir-me de imediato Quero partir imediatamente Não se preocupe Estarás bem Não se preocupe Vai ficar bem Tenha cuidado Tenha cuidado Surpreendiste a todos Surpreendeu toda a gente Me parece que devemos Estou contra esta decisão Estou contra esta decisão É verdade Sim, supongo que sim Sim, acho que sim Assim está bem Será isso correto? O tempo se terminou Acabou o tempo Há espaço para uma pessoa mais? Há espaço para mais uma pessoa? Quanto mides? Qual é a sua altura? Isto parece uma especulação Isto parece ser especulação Me opongo a esta medida Opoio-me a esta medida Já comprei minha chaqueta azul Já comprei o meu casaco azul Me alegro muito Ouvir esta notícia Estou muito contente Por ouvir esta notícia O livro está em cima do escritório O livro está em cima da secretária Me permitirias demonstrarlo? Permitiriam que eu demonstrasse? A ideia se formou em minha mente A ideia formada na minha mente Lees com frequência? Lê com frequência? Llevaste a moto ao taller? Levou a bicicleta para a garagem? Cuida de sua saúde Cuide da sua saúde Estão todos de acordo? Será que todos concordam? Tudo estará bem Tudo estará bem Vamos este fim de semana? Devemos ir este fim de semana? É algo que não posso explicar É algo que eu não consigo explicar Não o crees? Não acha que sim? Te gostaria de unir-te a este clube? Gostaria de aderir a este clube? É uma pontuação perfeita É uma pontuação perfeita? Por supuesto Claro que o faria Deseo volver a verte pronto Desejo voltar a vê-la em breve Que sapatos te vas a poner hoy? Que sapatos vai usar hoje? Estudiemos este assunto com calma Vamos estudar este assunto com calma Que es lo que pasa? O que é que se passa? No importa No cambiarei de opinión Não importa Não vou mudar de ideias Ela é muito divertida De ninguna maneira Nem pensar Qual é o seu hobby? Qual é o seu hobby? Estás cerca de aqui É perto daqui Em que cidade nasiste? Em que cidade nasceu? É perto daqui